O governo Bolsonaro vai ressuscitar o Ministério da Economia. A pasta reunirá fazenda, planejamento, indústria e comércio. Agricultura e meio ambiente estarão no mesmo ministério como desde o primeiro momento. Economista Paulo Guedes critica declarações do futuro ministro da Casa Civil sobre a economia. É a mesma coisa que eu saí falando agora de política. Não dá certo, certo? Astronauta Marcos Pontes diz que será o novo ministro da Ciência e Tecnologia. O juiz Sérgio Moro promete refletir sobre possível convite de Bolsonaro. PT quer criar frente de oposição ao novo governo liderada por Fernando Haddad. O desemprego recua em setembro, mas o trabalho informal e a subocupação bate em recorte. Família de mulher e bebê que morreram durante o parto processo hospital de Santos no litoral paulista. A polícia do Paraná afirma que já sabe quem matou o jogador Daniel. A Organização Mundial da Saúde diz que a poluição do ar mata 7 milhões de pessoas por ano. Tempestade causa a morte de 11 pessoas na Itália e inunda a cidade de Veneza. A Petrobras anuncia corte de 6% no preço da gasolina nas refinarias. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um homem invadiu a ala pediátrica do Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal, e atirou contra a ex-namorada que estava com o filho do casal no colo. O atirador está foragido. Uma família decidiu processar um hospital municipal em Santos, no litoral paulista. A acusação é que a morte de uma mulher grávida e do bebê durante o parto foi causada por negligência médica. O hospital disse que não foi constatado erro médico, negligência, imprudência, imperícia, nem atraso no atendimento. E que as mortes foram decorrentes da complexidade e da gravidade do quadro da paciente. O hospital esclarece ainda que tem total compromisso com as melhores práticas de assistência ao parto, previstas pelas diretrizes do Ministério e da Organização Mundial da Saúde. Duas pessoas ficaram feridas por balas perdidas durante um confronto entre facções rivais em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. O assassinato de oito jovens assustou os moradores de Belém. Outros três foram baleados, mas sobreviveram. A chacina pode estar relacionada à morte de um policial na mesma região na semana passada. O que é do Paraná já tem a identidade do suspeito de ter assassinado o jogador Daniel, do São Paulo? Para a família. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Fazenda, planejamento, indústria e comércio serão um só ministério no novo governo, o da economia. A decisão foi tomada hoje numa reunião entre o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e auxiliares no Rio de Janeiro. No Congresso Nacional, o ritmo é bem mais lento e as lideranças acreditam que será difícil aprovar alguma reforma ainda este ano. Doze milhões e meio de pessoas ainda estão sem trabalho no país. A taxa de desemprego apresentou um leve recuo, mas o número de trabalhadores subocupados e informais é recorde. A taxa de matou 11 pessoas no norte da Itália. Nove em cada dez crianças estão expostas aos efeitos de poluentes, segundo a Organização Mundial da Saúde. A poluição do ar provoca a morte de 7 milhões de pessoas por ano no mundo inteiro. A reportagem é de Sérgio Watt. Os governadores eleitos vão se deparar com graves problemas nos Estados. O déficit do funcionalismo público é um deles. Resolver problemas como esses terá de ser prioridade já em 2019. Na primeira reunião depois das eleições, o Partido dos Trabalhadores indicou Fernando Haddad para articular uma frente de oposição ao governo de Jair Bolsonaro. A Petrobras anunciou uma redução de 6,2% no preço da gasolina nas refinarias a partir de amanhã. Esse é o novo nono corte seguido no preço do combustível, que sairá para as distribuidoras a R$ 1,86 o litro. Mas para o consumidor, a conta é outra. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina nos postos subiu 1,5% nos últimos 30 dias. O FGTS já pode ser usado em todo o Brasil para financiar imóveis de até R$ 1,5 milhão. Veja a seguir. 7 mil estudantes vão ao ginásio do Ibirapuera para receber dicas para o Enem. Você vai ver já já. A primeira prova do Enem 2018 será realizada no próximo domingo. Em São Paulo, mais de 7 mil estudantes se reuniram hoje no ginásio do Ibirapuera para uma super aula preparatória. O presidente eleito Jair Bolsonaro é bisneto de imigrantes italianos. A família dele deixou uma pequena cidade no norte do país e veio ao Brasil para fugir da pobreza. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.